Salve galera! Beleza? Aqui quem está falando é Jones, sejam muito bem-vindos ao canal Console TV. Depois de cerca de 3 ou 4 meses sem gravar nenhum vídeo para o canal, estou retomando agora as gravações e trazendo para vocês a terceira parte do nosso vídeo sobre repositories da nossa API de notícias com Lumen. Então, se você já estava ansioso aguardando pela continuação desta trilha, então eu já quero que você deixe aí o seu like no nosso vídeo e é claro que caso você não seja inscrito ou inscrito em nosso canal, já se inscreve aí para você não perder mais nenhum vídeo, beleza? Então, vamos dar continuidade aí no nosso repository. No último vídeo, a gente desenvolveu o repository de notícias e de autores. Então, agora a gente vai fazer o último repository que ficou faltando, que é o de imagens das notícias, legal? E esse repositório vai seguir basicamente a mesma linha de raciocínio dos repositórios anteriores, beleza? Então, o que esse repositório de imagens vai ter? Bom, ele vai ter um método para inserir imagem, a imagem da notícia, ele vai ter aqui um método para listar todas as imagens, todas as imagens de todas as notícias, ele também vai ter aqui um listar todas as imagens de apenas uma notícia, legal? A gente também vai ter aqui um método para listar apenas uma imagem por ID, o ID da imagem. A gente vai poder editar a imagem através de um único ID e também a gente vai poder excluir uma imagem através do ID e também poderemos excluir aí todas as imagens de uma notícia em específico, legal? Então, vamos ao código. O que a gente vai fazer aqui? Primeiramente, a gente vai vir aqui no nosso diretório repositories e eu vou criar aqui um diretório image news. E vou criar aqui a nossa classe, image news repository. Beleza? Então, feito isso, vou utilizar aqui o modo estrito do PHP 7. Lembrando que a gente está utilizando aqui a versão 7.4 do PHP, a gente ainda não está utilizando a versão 8, mas futuramente vai ter vídeos no canal sobre o PHP 8, não vai demorar muito, logo mais teremos novidades. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa fazer nesse repositório é estender a nossa classe abstrata, abstract repository. Legal? Esta classe, ela já possui uma série de métodos que a nossa interface disponibilizou aqui para a gente. Então, a nossa classe abstrata, ela tem aqui o nosso método de criar, que vai inserir um registro no banco. A gente vai ter aqui um método para buscar todos os registros. A gente vai ter aqui um método para buscar apenas um registro por ID. A gente vai poder... a gente tem aqui um método de editar. A gente pode editar aqui, tanto por ID quanto por slug, por exemplo. A gente tem um método para deletar por ID e a gente tem aqui um método para buscar. Legal? Então, está aqui a nossa classe abstrata. Legal? Então, caso você não tenha visto o vídeo sobre essa classe, a criação dessa classe abstrata, vou deixar o link aqui em cima, aqui no vídeo, para que vocês possam rever este vídeo. Beleza? Então, vamos lá. A gente está herdando aqui a nossa classe abstrata repository. O nosso abstract repository. E, consequentemente, com isso, a gente já tem acesso a todos aqueles métodos. Então, qual que é os métodos que a nossa Imagine News repository precisa? A gente tem aqui o inserir imagem. O inserir imagem a gente já possui. Então, está ok. O inserir imagem, no caso, seria aqui o nosso create. Beleza? A gente tem também aqui um método listar todas as imagens, que é o findAll. Então, novamente, a gente já possui esse método. Então, está ok. A gente também precisa, agora, de um método para listar todas as imagens de apenas uma notícia. Só que isso a gente não tem. A gente tem um método para listar apenas uma imagem e através do id dela. Então, a gente precisa criar este método aqui no nosso Imagine News repository. Então, como que a gente vai fazer isso? A gente vai simplesmente dar um public function. Vamos chamar aqui de findByNews. Vamos definir aqui um parâmetro do tipo inteiro, que vai ser o NewsId, que é o id da notícia. E este método vai retornar aqui um array para a gente. Legal? Beleza. Agora, a única coisa que a gente precisa fazer é isso aqui. Vamos chamar aqui o return. Vamos aqui, this model. A gente tem acesso a esta propriedade, porque ela está sendo herdada aqui da nossa classe abstrata. Então, lembrem que a gente definiu aqui uma propriedade protegida. Então, consequentemente, a gente já tem acesso a esta model aqui. E com isso, a gente agora já consegue fazer aqui a nossa condição para trazer todas estas imagens. Então, como é que a gente vai fazer isso? Então, chamei aqui o nosso método where do nosso model. Vou chamar aqui o nosso campo notícia id. E também vou passar aqui o nosso parâmetro NewsId, que é o id da nossa notícia. Beleza? E agora, a gente vai chamar aqui o método get. E, consequentemente, vamos chamar aqui o método trueArray. Beleza? E com isso, a gente já finalizou aqui a definição do nosso método para buscar todas as imagens de uma notícia em específico. Legal? Caso ele não encontre nenhuma imagem, ele vai retornar um array vazio para a gente. Legal? Então, é mais um método que a gente pode riscar aqui. Legal? Agora, a gente tem que ver aqui o nosso listar uma imagem através do id. E isso a gente já tem também. A gente tem aqui o findOneBy. Ele vai listar para a gente apenas uma imagem específica. Então, é mais um método que a gente pode colocar o ok aqui. Legal? A gente também já tem o editar aqui. O editar está aqui. O editBy. Então, a gente é mais um método aí que podemos marcar como ok. O excluir imagem, a gente também já possui. Legal? A gente tem ele aqui, ó. Deletar uma imagem por id. Então, é mais um que a gente pode marcar aqui como ok. Legal? Então, agora a gente precisa criar o método para listar todas as imagens de uma notícia em específico. Legal? E como que a gente vai fazer isso? É muito simples. Vamos voltar aqui no nosso ImageNewsRepository. E vamos criar aqui o método publicFunctionDeleteByNews. Esse método vai receber um parâmetro do tipo inteiro, que será o NewsId. E, consequentemente, ele vai retornar aqui para a gente um valor booleano. Então, ele vai retornar aqui para a gente um verdadeiro ou falso. Então, o que a gente vai fazer? Vamos definir aqui uma variável chamada aqui Result. Vou chamar de Result mesmo. E vamos definir aqui ThisModel. Vamos chamar aqui o nosso método where. Vou passar para ele aqui novamente, igual a gente fez no método de cima, o NotíciaId. Vou passar o id da notícia. E vou chamar aqui o método Delete. Ao fazer isto, eu já consegui fazer aqui a exclusão. E eu apenas vou dar um return aqui. E vou fazer o seguinte, se eu conseguir deletar, então retorna true. Caso contrário, retorna para mim um false. Beleza? E com isso, a gente já tem aí definido o nosso método DeleteByNews. Esse método, ele é bem semelhante, se você for ver, com o nosso método que tem aqui na nossa classe de NewsRepository. Está aqui, o DeleteByAuthor, ele faz basicamente a mesma coisa. Ele pega aqui a notícia, deleta e está tudo certo. Legal? Então, a gente fez basicamente a mesma coisa aqui com o ImageNewsRepository. Legal? Beleza, a gente já definiu aqui mais um método da nossa ImageNewsRepository. E com isso, a gente acabou finalizando aí a criação dos nossos repositórios. Claro que se futuramente, durante o avanço aí da nossa trilha, da nossa API, tivermos que fazer alguns ajustes, a gente volta e explica o ajuste, a gente faz junto, para que você não perca nenhuma alteração. Legal? Então, pessoal, eu espero que vocês tenham curtido aí esse vídeo. Foi o último vídeo aí sobre Repository que a gente tinha pendente da nossa API de notícias. Eu espero que vocês tenham gostado. Caso vocês tenham alguma dúvida, postem nos comentários. Sempre respondo os comentários, mesmo que às vezes demore um pouco devido à correria do dia a dia. Mas eu sempre procuro responder todos vocês. Legal? Então, um forte abraço e até os próximos vídeos.